E quem valoriza também o agricultor é o prato da casa, né? Sempre tem um ingrediente que é especial, praticamente quase todos. E ontem, o churrasquinho do Raimundo mais uma vez ficou lotado na visita da comitiva do prato da casa. Gente, boa música, boa e comida de primeira. Quer mais o quê? Olha aí. O ritmo no churrasquinho do Raimundo foi intenso para receber a maratona do prato da casa. Esse ano é uma batata, né? Chama batata box, que é a batata recheada com carne de boi desfiada, requeijão e mussarela. Ela acompanha dois bolinhos que a gente reaproveitou o miolo da batata, fez dois bolinhos com queijo e aeroponobis. Chega aqui, a gente pré-assa ela e depois a gente dá novamente uma assada nela para derreter o recheio e para tostar o bacon, para ficar uma batata assim bem crocante. Esta é a terceira vez que eles participam do concurso e já estiveram bem perto de ganhar. 2015 foi a primeira participação nossa, nós ficamos em segundo lugar, perdemos por meio por cento. Foi uma caixa preta, né? Que foi uma capa da recheada, foi muito boa. Esse prato, mais uma vez, foi um prato criado pelo meu filho, pelo Rafael, então a torcida é dobrada. Porque se o aluno consegue superar o professor, então o prêmio é duas vezes dobrado para mim, para o meu filho estar onde está. A escolha não decepcionou quem foi prestigiar o evento. Eu gostei muito da batata, a cerveja está bem gelada e a pinga está uma delícia. Delicioso, muito gostoso. Eu achei muito bom, muito gostoso e assim, o recheio está muito gostoso e está muito crocante, bem gostoso mesmo. Olha que beleza, né? Ouvindo um modão desse aí, comendo um prato mais do que aprovado.